Jogos em mídia digital é na nova era games. Use o cupom CENTRAL para poder ganhar seu desconto. Link na descrição. Alguns meses atrás nós tivemos a primeira Playstation State of Play. Essa que seria meio que uma pequena conferência direct, melhor estilo Nintendo Direct, em que a Sony teria uma apresentação por meio de live stream, anunciando novos jogos, novos conteúdos. Funcionaria meio que como uma pequena E3 só do Playstation. Eles já anunciaram que eles não vão participar da conferência da E3 deste ano. Então essa funciona como uma maneira da Sony tentar anunciar os seus games durante o ano, só que de uma maneira menor. Talvez porque eles estão com pouco conteúdo, talvez porque eles não querem gastar dinheiro, não dá pra saber. A questão é que a gente teve a segunda edição do State of Play ontem mesmo e, é claro, com a chegada desse State of Play ficou aquela dúvida no ar. Será que essa State of Play fracassou novamente que nem a primeira? Que foi uma piada de mau gosto só com um joguinho de realidade virtual e pequenos títulos que decepcionaram? Agora a gente vai descobrir e trazer pra vocês o nosso feedback sobre o novo State of Play que rolou recentemente. Portanto, galera, quem fala com vocês é o Lionel White. Agora a gente vai dar uma nossa opinião sobre essa pequena conferência de 10 minutos que a Sony trouxe, né cara? Sim, ela já, antes de começar a conferência, alguns dias antes, ela divulgou a data, o horário e ela meio que já deu ali algumas pistas. E já meio que tirou o hype da galera, né Lionel? Porque ela já disse, ah, vai ser perto de 10 minutos, vamos anunciar um jogo novo, né? Disse também, a gente não vai falar nada sobre o Playstation 5. E isso já fez com que a hype da galera caísse bastante. A única hype mesmo que tava criada era pro novo jogo que eles iam anunciar, né? Então, né, vamos ver qual que foi esse jogo e a gente vai dar a nossa opinião sobre a conferência completa. Exato, e aí a conferência, que teve apenas uns 10 minutinhos, como já avisado por eles, começou com Monster Hunter World. Eles anunciaram uma nova DLC, que é a DLC Iceborne. Vai trazer um novo capítulo, novas missões, novos equipamentos, yada, 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 aquela coisa que a gente já sabe. Pra quem curte Monster Hunter World, né, parece que é um conteúdo a mais, mas assim, eu não acompanho, eu também não tô nem aí, tipo, sabe? Aí é bem nichado, né, cara? Depende se você curte ou não, né? É, a DLC é muito legal pra galera que curte. Eu ainda quero dar uma chance pro Monster Hunter, porque eu acho que tem uma gameplay legal e foi um dos melhores jogos que lançaram da Capcom recentemente. Então eu quero dar uma chance ainda, pra testar, pra ver se eu gosto desse estilo. Eu curto esses RPGs, né, Lionel? Então, vamos dar uma chance um dia, mas legal, né? Por enquanto, nada de tão interessante assim, porque é só uma DLC. Já tá anunciado que ela vai chegar em 6 de setembro pra PS4 e Xbox One e a galera de PC vai ter que esperar um pouco mais, porque ainda não tem data, né? Após isso, eles anunciaram Riverbound, esse que seria um joguinho bem parecido com o Minecraft, visualmente falando, né? Nossa, parece até um plágio, na real. Mas ele, em gameplay, ele é um hack and slash de até 4 jogadores, que você vai poder ficar balançando a sua espada e atirando e... É, joguinho, né? Tipo, indizinho, né, cara? Mais um joguinho indizinho que a... Sim, pelo que eu percebo também, eles juntaram vários personagens de outros jogos ali, né? Se eu não me engano. Então, são em vários skins, né? Que eles anunciaram nesse trailer, que vai ter diversos skins, diversos personagens de algumas franquias, mas não é nada pesado, assim, não é nada, tipo, de outro mundo. É só umas menções honrosas, então... É, é um jogo indie. Joguinho indie. Joguinho indie. Depois a gente teve o primeiro game que realmente chamou um pouco a atenção, que foi o anúncio de Predador, Hunting Grounds. Sim, é um novo jogo do clássico Predador, da franquia de filmes da Fox. Ele vai ser um jogo multiplayer assimétrico. É melhor o estilo Dead by Daylight ou Evolve. Vai ser um jogo em que a gente vai ter um Predador e um monte de soldados fugindo do monstro. Então vai ser interessante. Um jogo de arena, assim? É, vai ser um jogo de arena Survivor, de, como eu falei, que nem Dead by Daylight. Um monstro versus sobreviventes. Então acho que vai ser interessante essa mecânica, bem parecido, né, provavelmente com o Evolve. Só que aquela coisa, Predador não vai estar fugindo deles. Eles que vão estar fugindo do Predador. Então vai dar uma gameplay interessante. Vamos ver quem vai sair por cima. A gente não teve gameplay, a gente teve só um teaserzinho de um minutinho. Mas já deixa no ar, né, um monte de questões e fica aquela coisa, né, cara? Será que o Predador vai voltar com tudo finalmente no mundo dos videogames depois de tantos anos? Pode ser, cara. A gente viu ali no teaser, né, que ele fica invisível. Vai dar uns sustos na galera, assim, bem da hora. E esse aqui era o jogo, né, que a Sony falou que ia anunciar, né? Esse aqui é o grande jogo que ela falou que ia mostrar de novidade. Então, vamos ver, né? Quando sair uma gameplay, talvez ano que vem eles mostrem mais um pouco. Vamos ver. O game tá confirmado pra Playstation e deve lançar em 2020, de acordo com o State of Play. Depois disso, a gente teve mais novidades sobre Medieval. Eles já tinham anunciado que eles vão trazer mais conteúdo de Medieval. Que é um remake de um dos famosos jogos de Playstation 1. Eles não seguem naquela onda de trazer o Crash, o Spyro. E agora a gente teve mais uma gameplay do Medieval. Ele é bem clássico mesmo, a galera tem uma paixãozinha por esse game. Eu, honestamente, nunca joguei. Eu também não tô tão hypado assim. Mas você, pelo menos, né, cara? Você se apaixonou pela gameplay e pelo visual, né? Você me disse. Não, eu gostei, mano. Eu tô curtindo. Eu olhei o antigo, olhei o novo. Tá bem diferente. Dá pra ver que eles melhoraram bastante. O primeiro é de 1998, né, Lai? É um jogo muito, muito antigo. E ele vai lançar agora dia 25 de outubro, galera. Talvez, a gente já vai estar em outubro com o Playstation, tá? Já dando spoiler aqui pra vocês. Já dá pra dar uma jogadinha. Exato. Então, lembrando que vai ser exclusivo de Playstation 4. Mas é interessante eles estarem revivendo em algumas franquias antigas, né? Não revivendo, né? Remasterizando e fazendo um remake. Mas é interessante saber que eles... Dando um amorzinho pra elas. Dando um amorzinho, exatamente. E aí, depois da gameplay do Medieval, eles anunciaram mais uma nova IP da Playstation. Que é o Away, The Survivor Series. Cara, engraçado. Ele é um jogo de sobrevivência. Em que você controla meio que um gambá voador, cara. Não, é um gambá que abre as asinhas ali. Tipo, como é o nome daquele negócio? Wingsuit? É, é tipo isso. Mano, que porra é essa, velho? É um bagulho bizarro. E tipo, ele luta com o escorpião. Ele luta com o cobra. Depois dá pra ver que ele vai lutar com a aranha. Tipo, mano, é um gambazinho, velho. É tipo um jogo de sobrevivência de gambá. E parece que ele vai ter uma historiezinha. Você vai ter que seguir em linha reta, eu acho. E não falaram muito, mas é basicamente um jogo de sobrevivência. Parece inspirado em documentários. E ele parece ser bem realista. Só que eu não sei como isso vai se passar em questão de sentimento, gameplay. Ou mais, né? É uma coisa diferente. Não dá pra negar. Mas, bizarro. E outra, ele não é exclusivo. Ele também vai estar chegando pra PC. Então é engraçado, né? Eles estarem anunciando essa nova IP. Mas, não sei o que esperar, cara. Eu realmente não sei o que esperar dele. Nem eu, cara. Vamos esperar sair e a gente vai acompanhando. E aí, por último, né? Depois do Away, a gente teve a grande estrela da conferência, digamos assim, da Sony. Que foi o Final Fantasy VII Remake. Esse jogo, né? Que já tá virando um mito. Parece o Cyberpunk. A gente tá zoando que também vai lançar em 2077. Mas, finalmente, a gente teve um novo trailer. Ele foi anunciado oficialmente em 2015. E agora a gente teve um outro trailer agora mostrando mais do combate. O visual. Algumas cutscenes. Então, dá pra ver que o jogo tá lindo pra caralho, né? A gente tem realmente aquela história reimaginada. O combate tá reimaginado. Tá lindo. E, apesar de ainda não termos uma data de lançamento, mais informações serão anunciadas em junho. O próprio trailer deixa claro isso. Ou seja, provavelmente, a gente pode estar esperando aí talvez uma gameplay na E3, né? Ou seja, é sempre coisa boa pra gente que tá esperando esse Final Fantasy, né? Mítico, né, cara? Sim, a Square Enix, né? A conferência deles. Também eles não devem ter muita coisa pra mostrar, né? Vou mostrar o Final Fantasy. Esse jogo que foi lançado em 2015. Já tá há anos e anos aí a gente esperando. Os caras mostraram um trailer. E depois, tipo, sumiram com o jogo. A galera até achou que eles tinham cancelado, né? A produção. E aí, agora ele volta com tudo. A gameplay, nossa, tá legal, velho. O visual dos personagens é impressionante. Se tu pega, tipo, o antigo e esse agora, é brutal, tá ligado? É brutal. É muito foda. E, cara, eu tava esperando bastante. Porque eu, depois do Final Fantasy XV, né? Eu espero que eles coloquem um combate parecido também. Eu curti bastante. Ah, sim. Vai ser bem semelhante. Inclusive, tem uma galera que tá reclamando que gostaria de ver a volta do combate por turnos, né? Nesse Final Fantasy VII Remake. Assim, galera, a gente pode esperar que talvez eles coloquem um modo em que dá pra jogar com a gameplay do Final Fantasy XV, mas também dá pra jogar com a maneira de turnos. A gente não tem certeza. Mas isso é interessante justamente pra deixar tanto a galera clássica quanto a galera nova feliz, né? Então, é interessante. Eu tô bem curioso pra ver o que eles vão revelar em junho que vai ter mais informações. Agora, data de lançamento que é bom? Nada, né? Então, é uma porra, velho. A gente vai continuar esperando. E se bobear, vai lançar que nem Cyberpunk. Só em 2077. É, velho. É possível se bobear até lançar em NESGene também. Mas eu chuto que até o final dessa geração, eles vão lançar ainda pro PS4 Pro. Uhum. Enfim, galera. E fica aquela questão, né, White? Será que a State of Play foi um fracasso que nem a primeira? Que, mano, foi basicamente 20 minutos de games em VR, indizinho e coisa que ninguém liga. Sendo que o que a gente queria eram games de peso no PlayStation? Bom, na minha opinião, essa State of Play foi melhor do que a primeira. Eu acho que isso ninguém pode negar, né? Porque, porra, temos aqui jogos que são jogáveis no console e não num VR, pra começar aí. Mas eu ainda acho que faltou muito, velho. Porque, por exemplo, a gente teve o anúncio do Predador, que era o novo jogo que eles falaram que ia anunciar. O World Premiere. Aí eles anunciaram, foi um teaser de 20 segundos. A gente não percebeu quase nada. Tipo, eles podiam ter mostrado uma gameplay já, alguma coisa mais, né? Ou pelo menos um trailer um pouco mais informativo. Sim. E depois, a gente teve o quê? O remake do Final Fantasy VII. Que é foda. É foda pra caralho. Mas é um jogo que já tava anunciado há muito tempo. A gente já sabia disso. Sim. Não é nenhuma novidade. É novidade porque a galera tá tão hypada e tava sem informação que a galera gostou bastante. Mas se você for ver, tudo que eles mostraram aqui foi medível. Também um remaster, né? Também uma mudança de visual ali do jogo antigo. Então, de novidade mesmo, a gente teve o joguinho do Gambazinho. A gente teve o Predador. Teve o Riverbond. E teve o DLC de Monster Hunter. Se você pegar no geralzão, a conferência foi fraca. Sim. Só que ela salvou porque trouxe jogos que a galera tava muito hypada. Tipo, o Final Fantasy salvou essa conferênciazinha deles, entendeu? Sim. Eu digo, se eles lançassem só o Predador, ia ser tipo um fracasso total. Aham. Mas como o Final Fantasy tava junto, deu aquele upzinho, tá ligado? Porque é tipo um jogo muito forte. É um RPG clássico. Um dos melhores RPGs da história, tá ligado? Então, isso tem um peso gigante. Então, na minha opinião, essa conferência foi melhor. Mas ainda foi muito fraca. Tipo, tá simplesmente muito fraco essas conferênciazinhas da Sony, sabe? Ela não tem conteúdo, basicamente, pra mostrar. Olha, eu acho que pior que tá, não fica. Então, ela realmente ficou melhor que a primeira. Mas, cara, a primeira tava tão ruim. Que se eles conseguissem fazer uma conferência pior que a primeira, os caras tavam de parabéns. Que os caras iam se superar, sabe? Não, impossível. Eu acho que, assim, foi uma conferência meh. A gente teve DLC de Monster Hunter. Blah. Joguinho indie. Blah. A coisa legal que foi o Medieval. Que a gente teve mais uma gameplay. Mas é só mais uma gameplay. A gente teve o Predator. Que foi só, tipo, um teaser. Então, eu fiquei triste. Porque eu queria ver alguma coisa interessante. E o Away. Né? Porque o Away foi um jogo novo. Aí, que eles estão no céu. Mas, assim, é um joguinho de gigambá, mano. Não dá pra esperar, sabe? Que vai ser o grande jogo do verão. Não vai, mano. A única coisa que realmente roubou a cena foi o Final Fantasy VII. Mas não foi nem gameplay. Foi outro trailer. A gameplay vai chegar aonde? Na E3. Então, cara... É, teve umas partes de gameplay ali, mas era tipo frames, né? É, só partezinhas do trailer. Então, na real, não justifica existir State of Play ainda, sabe? Eu ainda tô buscando a justificativa pra Sony fazer isso. Porque essas coisas... Sabe? Essas conferênciasinhas não deveriam existir, velho. Taca tudo na E3, faz uma puta de uma apresentação e acabou. Porque essas daí, pouquinho em pouquinho no ano, não tá rolando, velho. São poucas coisas. São coisas fracas. E quando tem uma coisa de peso que nem o Final Fantasy, foi só um trailer. Eu acho que a galera vai falar... Ah, não. Foi bom. Teve um Final Fantasy. Mano, foi só trailer. Isso daí é hype. Acho que o que vai acontecer é que os caras vão defender por causa da hype. Mas quando você para pra analisar, não teve nada demais nessa State of Play novamente. Como eu falei, o trailer do Final Fantasy é incrível. Foda, hype. Um dos melhores RPGs. Tô feliz pra caramba. Quero jogar pra caralho esse jogo. Mas assim, a conferência foi fraca, velho. Ponto. Não tem... Não tem muito o que negar aqui. E outra lá na Sony tem vários jogos bons pra lançar. The Last of Us Part II, Death Stranding, Ghost of Tsushima. Só que ela não pode dar data desses jogos porque estão longe de terminar, velho. Ela não pode mostrar muita coisa, senão a galera vai ficar no hype e eles não vão conseguir entregar muito recente esses jogos, tá ligado? E aí eles saem da E3, ficam lançando essa State of Play e, na minha opinião, essas conferenciazinhas da Sony é basicamente pra falar Estamos aqui. Nós não sumimos em 2019, sabe? Pra não deixar a Microsoft fazer o que ela quiser, pra não deixar as outras empresas saírem muito na frente, entendeu? Ainda mais agora em final de geração, onde a Microsoft tem rumores que vai lançar a nova geração ano que vem, entendeu? Então ela tá dizendo, ó, estou aqui, tô lançando pouca coisa, tô mostrando jogos aqui que não são tão relevantes assim, tô fazendo essas mini conferências só pra dizer que eu existo. Então, em geral, eu diria que State of Play foi meio que um fracasso, meio que, novamente, mas já foi melhor que a primeira, né? Não tem muito o que melhorar, mas já tá melhor que a primeira, sabe? E vai ter a galera que vai falar que foi boa por causa disso, 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 mas, mano, em geral, foi mé. Foi uma conferência mé e, sei lá, eu fico esperando, sabe que vai ter alguma conferência da State of Play que vai ser decente? Vai ser um outro mito aí, né, da Sony, né? Vamos esperar. Só sei que... Só sei que eles estão segurando uma conferência agora pra uma semana antes da E3, por exemplo. Uhum, que eu acho difícil, acho difícil, mas, né, a gente já se enganou antes, né? Então, vamos esperar a E3, na E3 a gente vai ter, realmente, os grandes anúncios. A Sony não quebrou o padrão, realmente, vai ser só na E3 mesmo que a gente vai ter os grandes anúncios do ano. Então, vamos ficar de olho, lembrando que a gente vai fazer a cobertura completa da E3 aqui na central. E lembrando também, né, que hoje a gente teve outros anúncios, inclusive, de um novo Ghost Recon, beleza, galera? A gente vai trazer um vídeo comentando e dando a nossa opinião sobre o novo Tom Clancy's Ghost Recon Breakpoint. Então, já se inscreve aí, clica no sininho de notificações, assim você não perde nenhum upload aqui do canal. Que mais tarde, ainda hoje, a gente posta esse vídeo, beleza? Enfim, galera, quem falou com vocês foi o Lion White. Muito obrigado pela sua atenção. Espero que vocês tenham um ótimo dia, uma boa sorte nos campos de batalha. E até mais, valeu.